Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos muito interessantes e novidades também a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, é claro, eu quero falar do show ao vivo do Travis Scott. Bom, o primeiro show, né, como todo mundo sabe, aconteceu ontem à noite e foi simplesmente animal, né, foi um sucesso no mundo todo. Eu até peço desculpas para vocês que a minha reação no show não foi das melhores, porque, sério, literalmente eu fiquei sem palavras, o show me surpreendeu demais. Na verdade, eu acho, né, que ninguém estava esperando que o show fosse tão insano e, pra quem não sabe, o show de ontem bateu recorde de pessoas assistindo. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Mais de 12.3 milhões de jogadores participaram simultaneamente no evento ao vivo Astronomical do Travis Scott. Um recorde de todos os tempos. Então, parabéns de verdade pra Epic Games, eles acertaram em cheio nesse show ao vivo, né, realmente foi um trabalho muito bem feito por parte deles. E mesmo se você não gosta muito das músicas do Travis Scott, com certeza deu pra você curtir demais o evento, já que o show, né, no geral foi muito bem planejado. Tipo assim, o ritmo da música, junto com as mudanças aí de ambiente que teve no mapa, também os efeitos psicodélicos, tudo meio que se encaixou, tá ligado? Todo mundo que assistiu, né, praticamente gostou. Foi um evento extremamente aprovado pela comunidade, como eu falei antes, um tremendo sucesso no mundo todo. E lembrando que vão ter cinco shows no total aí no Fortnite. O primeiro deles foi ontem à noite, também já teve um, né, hoje de manhã, às 11 horas. E os próximos três shows, todos eles, vão ser amanhã no sábado, dia 25. O próximo show vai ser a 1 hora da manhã no horário de Brasília, já nessa madrugada. Depois, amanhã no sábado, meio-dia. E o último show, né, que vai ter no jogo vai ser amanhã à noite, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, ok? Por isso, se você ainda não acompanhou o evento dele no jogo, você vai ter mais três chances ainda pra poder acompanhar. E vai por mim, você não vai querer perder, sério mesmo. E um ponto muito positivo do evento do Travis Scott foi a questão dos bugs. Tipo assim, a minha conta é extremamente zicada nos eventos ao vivo. Pra vocês terem uma noção, o último evento que eu assisti completo no Fortnite evento ao vivo foi o show do Marshmallow há mais de um ano atrás, exatamente. Porque na oitava temporada, teve o evento da abertura do cofre, né, do vulcão, que minha partida bugou, o evento simplesmente não aconteceu. Na nona temporada, o evento da batalha final, o meu jogo, né, travou durante o evento. Eu perdi boa parte dele também. Na décima temporada, eu perdi o começo do evento por conta do bug no paramento da partida. E na temporada passada, o evento do Star Wars teve aquele bug de login, né, que muitas pessoas, inclusive eu, perderam o evento ao vivo. E agora, né, finalmente, depois de muito tempo, eu consegui acompanhar, né, um evento completo no Fortnite, um evento muito bem feito pela Epic. E pelo que eu notei, pouquíssimas pessoas, né, praticamente ninguém mesmo, acabou, né, sofrendo com bugs nesse evento. Uma parada muito positiva. Espero, né, que daqui pra frente os eventos não tenham bugs também, né. E pro pessoal que tá muito afim de assistir o replay do evento ao vivo, fique sabendo que hoje os replays já foram habilitados. Tipo assim, ontem à noite, né, teve o primeiro show aí do Travis Scott, e os replays no jogo estavam desabilitados, não estavam salvando, tá ligado? Só que agora, eles já foram habilitados. Olhem só o que a Epic colocou lá no Twitter. Atualização sobre o Astronomical. Os próximos shows aceitarão equipes de até 12 pessoas. E também estaremos forçando replays para equipes grandes em todas as plataformas compatíveis. Os replays estarão disponíveis até a atualização da semana que vem. Aproveitem. Então é só você habilitar os replays em modo de equipes grandes lá no menu do jogo, e assistir o próximo evento que vai ter do Travis Scott no game, que você vai poder assistir, né, o replay dele quando você quiser, entre aspas, porque o replay vai ser excluído na atualização da próxima semana, mas até lá, né, com certeza você vai ter tempo de tirar umas screenshots, né, muito, muito insanas. E galera, eu percebi que tem um pessoal comparando o evento do Travis Scott com o evento do Marshmallow. Tipo, comentando que o do Travis Scott foi muito melhor, que o do Marshmallow foi ruim, tá ligado? Alguma coisa do tipo. E realmente, na questão visual, né, a questão de efeitos aí do mapa durante o show e tudo mais, o do Travis Scott foi muito superior ao show do Marshmallow que teve no ano passado, só que eu acho uma comparação muito injusta de ser feita, já que o show do Marshmallow aconteceu há mais de um ano atrás, lá na sétima temporada, tá ligado? E claro que de lá pra cá, a Epic Games evoluiu demais, principalmente na questão dos eventos ao vivo. O que a Epic fez, né, no show do Travis Scott ontem, com certeza não seria possível fazer no ano passado. Aí no show do Marshmallow, eles não tinham os recursos necessários. É claro que de um ano pra cá, eles evoluíram demais. Então eu não acho justo o pessoal ficar comentando que o show do Marshmallow foi muito ruim, só porque teve um show melhor ontem, tá ligado? Na verdade, o show do Marshmallow foi muito bom aí do ano passado, foi super da hora. Foi um dos melhores eventos ao vivo até hoje no jogo, né, sendo bem sincero com vocês. Então o normal é que isso aconteça, tá ligado? Que quanto mais eventos aconteçam no jogo, mais os eventos vão evoluindo, vão tendo novidades. Então eu quero ver, né, tô muito ansioso, na verdade, pra ver o próximo show ao vivo que vai ter no game. Porque, sendo bem sincero com vocês, pra superar o show do Travis Scott vai ser bem difícil, né? E pra encerrar aqui o assunto sobre o show ao vivo, eu quero falar de alguns detalhes muito interessantes que deixou a galera, né, da comunidade bem curiosa. A principal, com certeza, é sobre a possível volta do mapa antigo, né, o mapa aí do primeiro capítulo do Fortnite. Tipo assim, na parte final do show, deu pra notar, né, quando a gente tava voando lá pelo céu, que lá embaixo tinha algumas partes do antigo mapa do jogo. Deu pra perceber, né, torres tortas, depósito empoeirado, bosque lamuroso, alguns locais antigos que a galera já conhece. Então muitas pessoas começaram a comentar teorias de que o mapa vai voltar na próxima temporada, ou seja, na terceira temporada desse capítulo 2. Já que, tipo assim, a skin lançada na loja recentemente, a skin do Astrojack, também mostrou no seu capacete o mapa antigo do jogo. Então tudo meio que tá voltando, né, pra essa teoria de que o mapa vai retornar no Fortnite. Só que, mano, sendo bem sincero com vocês, a minha opinião, a minha teoria sobre isso, é que o mapa antigo não vai voltar, apesar desses detalhes, colaborarem com isso, tá ligado? Porque, tipo assim, eu já comentei no canal que numa atualização massiva dessa temporada, o mapa antigo do jogo, né, de fato, foi colocado de volta dentro dos arquivos. Mas eu até cheguei a comentar que, possivelmente, a Epic só colocou de volta o mapa antigo nos arquivos para reaproveitamento de texturas em futuros eventos ao vivo. E foi exatamente o que aconteceu. No finalzinho do show do Travis Scott, como eu falei, deu pra notar, né, texturas do antigo mapa lá embaixo, tá ligado? Só que a minha opinião é que a Epic Games só colocou as texturas do mapa antigo para reaproveitar as texturas de montanha para dar o efeito de altitude que teve no finalzinho do show do Travis Scott. A minha opinião, pelo menos, é que o mapa antigo não vai voltar. Mas é claro, né, apenas a minha opinião, nada confirmado. E como a galera tá comentando bastante sobre isso nessas últimas horas, eu quero saber as opiniões de vocês também. E por enquanto, né, nada confirmado. Realmente não se sabe se a Epic Games vai trazer de volta o mapa antigo na próxima temporada. Uma coisa que eu sei é que realmente não dá pra duvidar aí de nada da Epic Games, né? E o último detalhe importante aqui pra falar com vocês do evento ao vivo é sobre você nadar debaixo da água. Tipo assim, eu já tinha comentado que na última atualização foi vazado essa nova habilidade de você nadar debaixo da água, que até hoje, né, nunca foi lançada no jogo. Só que essa habilidade, como eu já tinha falado também, ela foi lançada, né, durante o show ao vivo do Travis Scott, naquela parte que a gente tava debaixo da água, né, a gente podia usar essa nova habilidade. Só que, tipo assim, eu não duvido mesmo que essa habilidade de nadar debaixo da água vai ser lançada, de fato, dentro do próprio jogo, aí no futuro. Porque, tipo assim, né, todo mundo sabe que você pode nadar normalmente e também mergulhar. Só que você não pode nadar debaixo da água. E eu não duvido que essa mecânica pode ser lançada mesmo, quem sabe, aí já na próxima temporada do jogo. Claro que se essa mecânica for lançada, a Epic Games tem que colocar, né, um sistema de você poder respirar alguma coisa do tipo, porque se você ficar nadando debaixo da água, né, por muito tempo, é claro, você vai morrer afogado, né, em teoria. Então, se isso fosse lançado no jogo, eles vão ter que adaptar, né, de alguma forma legal. Só que, claro, nada confirmado por enquanto. Se tiver outras informações sobre essa mecânica, é claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? De qualquer forma, um detalhe bem importante. E por fim, gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo é uma notícia para quem gosta, né, do cenário competitivo do Fortnite. Hoje foi anunciado o próximo campeonato do Fortnite, olhem só o cap que colocou lá no site deles, anunciando o Fortnite Champion Series Invitational. Logo após a coroação dos campeões do Fortnite Champion Series dessa temporada, estamos animados em anunciar que a próxima rodada de competições está chegando, o Fortnite Champion Series Invitational. Começando no sábado, dia 9 de maio, o FNCS Invitational será realizado ao longo de três fins de semana. Estamos convidando os melhores entre os melhores de cada região. Os 100 melhores jogadores das finais do FNCS PC dessa temporada, os 100 melhores jogadores das finais do FNCS também dessa temporada, dos consoles, dispositivos móveis, os 100 melhores jogadores das finais do FNCS da temporada passada, né, capítulo 2, temporada 1, e também os 100 melhores jogadores das finais do FNCS lá da temporada X. E também até 100 jogadores serão convidados diretamente pela Epic Games. Se você tem interesse em participar, no dia 2 de maio daremos início a uma classificatória aberta para jogadores na Liga dos Campeões. Mas 100 jogadores de cada região terão uma chance de conquistar um convite para o FNCS Invitational para jogar contra alguns dos maiores nomes do Fortnite competitivo e concorrer a uma parte dos prêmios que totalizam 2 milhões de dólares. Esse evento será uma competição solo usando um novo formato de pontuação e com prêmios independentes a cada semana. Apenas os jogadores mais habilidosos avançarão para a semana seguinte. Volte aqui e acesse o Twitter do Fortnite competitivo para acompanhar nas atualizações mais recentes. Acesse a biblioteca de regras aqui para ler as regras completas e detalhes desse evento. Então, se você se interessa bastante no cenário competitivo e tudo mais participar desse próximo torneio dá uma conferida lá no site da Epic Games. Eles explicam com mais detalhes tudo desse torneio com certeza uma novidade muito, muito legal. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Você acha mesmo que o mapa do primeiro capítulo pode voltar na próxima temporada já que apareceu no capacete da skin do Astrojack e também no finalzinho do evento do Travis Scott? Sinceramente, eu acho que não. mas como assunto bem importante eu quero saber as opiniões de vocês também, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito e mande para aquele seu amigo, né? Que adorou o show do Travis Scott para deixar nos comentários o que ele achou dos detalhes encontrados que eu mostrei aqui no vídeo, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau. E aí